O prefeito Marcelino, através da minha assessora Isabel, trouxe demandas importantíssimas para o município de Rio das Ostras, como a creche do bairro Nova Cidade, que vai abraçar as crianças, o futuro do município, trazendo mais qualidade de vida para suas famílias. Outras demandas também, a gente já está de olho em Rio das Ostras, usando eu como parlamentar, como um ponto de ligação entre o governo federal e o município de Rio das Ostras, para trazer uma melhor administração. O nosso ponto-chave também é a saúde. E eu quero dar uma boa notícia, fiz uma indicação orçamentária ao Ministério da Saúde para destinar um milhão para equipar a nova UPA do bairro Âncora, em Rio das Ostras, que deve ser inaugurada ainda nesse ano. E outra ótima notícia, mais uma indicação orçamentária para o atendimento de base, base na saúde no município de Rio das Ostras, com mais de 500 mil. Então são um milhão e meio. Quero agradecer ao governo federal por enxergar a necessidade do município de Rio das Ostras na área da saúde. E esses recursos são conquistados por causa de uma boa administração. Rio das Ostras hoje está apto a receber recursos do governo federal, porque a gente sabe que vai ser aplicado esse recurso diretamente no povo. O município é ponta de linha de atendimento à população. Até o final do ano, se Deus quiser e Deus quer, Rio das Ostras vai ter uma melhor saúde. Prefeito Marcelino, obrigado pela sua administração. É louvável ter um prefeito responsável com o bem-estar e com a responsabilidade da administração pública. Obrigado. Valeu. Obrigado. Valeu, Jabel. Obrigado. 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 Obrigado.